Vamos falar agora sobre Isabel, Isabel esposa de Zacarias, mãe de João Batista, Isabel irmãos, vivia num momento simples, também família de sacerdotal, assim como seu marido Zacarias, e ela viveu ali na época de Jesus, como nós sabemos na época de Maria, João Batista é seis meses mais velho do que Jesus, porém uma mulher muito dedicada, uma mulher muito dedicada a Deus, tanto ela como seu esposo, então nós vemos a sua dedicação, ela era uma mulher estéreo, e ela foi ter filhos já de uma certa idade, então nós vemos ali que até dizem que por cinco meses ela não saiu de casa, depois que recebeu a notícia da gravidez, então nós vemos o cuidado dela para com o seu filho, olha qual a gravidez, tudo isso e também a confiança dela em Deus, já que ela é estéreo, assim como Ana, assim como Sara, assim como Rebeca, ela foi uma das mulheres que foi estéreo, mas também Deus a agraciou a ela como um filho, João Batista que foi um grande profeta da Bíblia, o último profeta do Antigo Testamento, então Isabel, ela teve essa oportunidade de colocar no mundo um dos profetas, um dos grandes homens da Bíblia, então Isabel, mulher estéreo, esposa de Zacarias, porém de família sacerdotal, mas muito crente, muita serva, muito sendo serva de Deus assim, colocando em prática e também criando seu filho nos caminhos do Senhor, amém irmãos? Que Deus abençoe!